Essa é uma orquídea da mesma filhotinha daquela que eu mostrei a vocês, só que ela é bem mais novinha. Uma coisa que eu percebi é que ela não está multiplicando tanto quanto as outras. Mas eu acho tão linda quando florei aqui debaixo dessa arvorezinha, deixa eu mostrar para vocês, que eu estou deixando, que eu acho que a gente precisa aprender com os erros e com os acertos, né? Então, eu estou deixando, quando ela floresce, a gente vê de longe assim, fica muito...